Olá amigos do canal energia fotovoltaica tudo bem com vocês aí pessoal mais uma entrega aí o cliente comprou oito baterias são quatro na primeira entrega as outras quatro já estão sendo analisadas células vai ser entregue uma segunda etapa eu tô passando para mostrar vocês são baterias de 12 volts com 100 impéries estão trabalhando com os cabos aqui já para ser colocado o batery go que esse aparelhinho aqui eu fiz um vídeo essa semana mostrando ele ele tá terminando de balancear a quarta bateria tá com diferença de entre 9 e 10 milivolts é isso aí pessoal o vídeo rápido só para mostrar a vocês aí quem estiver interessado na sua bateria é só entrar em contato aqui pelo whatsapp beleza vou deixar o número aí para quem quiser fazer um lançamento Ok muito obrigado e até o próximo vídeo valeu